No último final de semana, estivemos em Vila Bela da Santíssima Trindade, no estado do Mato Grosso. Vila Bela foi a primeira capital do Mato Grosso e está localizada no extremo oeste do estado, junto à fronteira com a Bolívia. Sua fundação foi na época em que essas terras eram alvo de disputas entre portugueses e espanhóis. Com o desenvolvimento comercial, a capital foi transferida para Cuiabá, o que fez os moradores também se mudarem para a nova capital. Hoje, Vila Bela possui cerca de 16 mil habitantes e, apesar de ser pouco conhecida pelos brasileiros e não possuir muita infraestrutura, é uma cidade com enorme potencial turístico. As florestas estão intocadas e toda a beleza que vemos é absolutamente natural. Ao contemplar o espetáculo da criação que estava diante de mim, pensava o quão mais grandioso era seu criador. As palavras do salmista pareciam ecoar na natureza. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. Vila Bela, sem dúvidas, é um dos destinos mais belos que já visitei. E por isso, os incentiva a conhecer essa riqueza brasileira. Vila Bela, sem dúvidas, é um dos destinos mais belos que já visitei. Em dúvidas, nós é um dos destinos mais belos que já visitei. Vila Bela, sem dúvidas, é um dos destinos.